Não compre Bitcoin agora. Calma, eu não fiquei louco e eu realmente estou falando pra você não comprar Bitcoin agora. Porque acredite se quiser, existem outras alternativas muito mais assimétricas pra gerar retorno na sua carteira. O que eu quero te explicar nesse vídeo é algo que aconteceu nos últimos dois ciclos e foi o momento que gerou a melhor oportunidade pras pessoas que compreenderam isso. Então, presta atenção até o final desse vídeo, pois agora eu quero te apresentar uma oportunidade que pode gerar ainda mais assimetria na sua carteira de investimentos em cripto. Nessa semana, o Bitcoin ultrapassou a marca dos 63 mil dólares, estando apenas 10% de renovar a sua máxima histórica, com os ETFs de spot de Bitcoin adicionando mais de 30 bilhões de dólares no mercado de cripto, como vocês podem ver aí neste gráfico. E isso tem um impacto muito interessante, especialmente no mercado dos Estados Unidos, onde grandes bancos como a Wells Fargo e o Bank of America decidiram liberar ETFs spot de Bitcoin para os seus clientes, como vocês podem ver nessa notícia aí. Começando aí um grande fomo institucional, o medo dos grandes investidores de ficarem de fora dessa tendência de alta do mercado de criptomoedas. Eu penso que todo esse fomo institucional vai afetar positivamente o mercado de cripto, especialmente o Bitcoin, mas existem outras oportunidades ainda mais interessantes se a gente avalia os ciclos passados do Bitcoin. Vamos lá. Se a gente pega a última vez que o Bitcoin renovou uma máxima histórica, ocorreu em novembro de 2020. Apesar disso, o all-time high, o valor máximo que o Bitcoin atingiu naquele ciclo, foi apenas um ano depois, em novembro de 2021. E se a gente pega o gráfico de dominância do Bitcoin nesse período, a gente percebe uma coisa muito interessante. A queda significativa da dominância do Bitcoin. Se a gente analisa isso a um ciclo anterior ainda, o ciclo de 2017, a gente também percebe esse mesmo padrão. O Bitcoin atinge sua nova máxima histórica em março de 2017. E finaliza o seu ciclo atingindo seu valor máximo de 20 mil dólares apenas em dezembro de 2017. E em todo esse período, ele também tem uma perda significativa da sua dominância. Sabe o que isso significa? Que apesar do Bitcoin continuar performando positivamente, outra classe de ativos gerou muito mais resultado para os investidores de cripto, que foram as altcoins. E para mim, essa é a oportunidade que eu estou vendo nesse momento. Nesse momento, a gente está entrando na segunda fase do mercado de cripto, quando o mercado de cripto começa a se tornar otimista. A fase em que o Bitcoin continua performando bem, mas as altcoins literalmente explodem e geram os melhores retornos para os investidores. Isso não sou eu que estou afirmando, mas um estudo dos maiores fundos de investimento do mundo, o Pantera Capital, como vocês podem ver aí na tela, nesse instante. Então, saber perceber esse momento e saber rotacionar a sua carteira neste momento é uma das coisas que mais gera assimetria no mercado de cripto. E é por esse motivo que eu estou falando que agora não é a hora de comprar Bitcoin, mas olhar para outras oportunidades dentro do mercado de cripto. Mas Orlando, por que isso acontece? Basicamente, porque é um processo natural dentro de um ciclo de alta. Normalmente, o ciclo de alta começa por ativos mais líquidos e mais consolidados, que existem uma facilidade para os investidores entrarem no mercado. Neste caso aqui, para o mercado de cripto, é o Bitcoin. Depois, à medida que os investidores começam a se tornar otimistas e até mesmo eufóricos no mercado, eles começam naturalmente a buscar oportunidades ainda mais assimétricas. Ativos que ainda não atingiram sua máxima histórica. Ativos que eles consideram que estão cada vez mais barato. Eles acabam fazendo uma rotação de capital e migrando seu capital para outras teses. No caso do mercado de cripto, normalmente, isso começa pelo Bitcoin, depois vai para Ethereum, depois vai para as Larged Caps, ou seja, criptomoedas maiores e mais consolidadas. E, por fim, vai ali para as outras altcoins. E você tem aquele momento que todos chamam de topo do outseason. Momento em que as altcoins se destacam e você tem aquela euforia de mercado que precede uma grande correção. Então, como vocês podem observar, eu acredito que a gente está justamente nesse momento que o gráfico está mostrando aí, de transição de capital do Bitcoin para a Ethereum e para altcoins mais consolidadas. E eu sei que a próxima coisa que você vai pensar quando eu falo isso é mas esse ciclo é diferente, Orlando. Nesse ciclo, o mercado de cripto não está subindo só pelo mercado varejo, mas também pelo mercado institucional, principalmente por conta dos ETFs. E nos ETFs, esse fluxo não irá acontecer. Tudo bem, até é razoável pensar nessa tese, mas aí a gente tem que entender a relevância que os ETFs hoje possuem no mercado de cripto. A questão aqui é o seguinte, realmente os ETFs estão influenciando o mercado. Mas se a gente pega o momento que os ETFs tiveram mais volume este ano, foi no dia 28 de fevereiro, quando os ETFs bateram 7,7 bilhões de dólares de volume lá nos Estados Unidos, como mostrado nesse gráfico. Entretanto, esse valor não representa nem 10% do volume que é movimentado no mercado spot. Se vocês perceberem, ali apenas corretoras como Binance, Coinbase, Kraken e um único par de Bitcoin já movimentam muito mais do que isso. Como está sendo mostrado aí para vocês agora, de acordo com dados da CoinMarketCap. Então a questão aqui é que realmente os ETFs estão tendo uma influência muito grande para a alta do mercado de cripto. Tanto pela entrada de capital, quanto pela validação que eles geraram para o Bitcoin. Mas, eles não são um único fator que está gerando essa alta. Na verdade, tem um fluxo muito maior vindo ainda dos investidores varejos, de institucionais que estão utilizando outros meios, e até mesmo do fluxo de outros países e de outros mercados que também estão investindo no mercado de criptomoedas. E a questão é que para esses fluxos é natural que nesse momento de otimismo ocorra essa rotação de capital. E por isso que eu acredito nessa tese para altcoins. Mas antes de eu te explicar como você pode investir nessa tese para altcoins e quais altcoins fazem sentido você olhar nesse momento, eu só tenho um convite para fazer para você. Se você quer realmente aproveitar as simetrias do mercado de cripto e saber exatamente como alocar seu capital em altcoins mais assimétricas, além disso também, os melhores pontos de realização do mercado de cripto, ter acesso a mais de 60 horas de conteúdo exclusivo e uma carteira completa também voltada para a parte de airdrops com atualizações semanais, você precisa fazer parte do UmCriptoPro. A minha comunidade fechada com mais de 1.100 alunos e se você quiser ter acesso a ela, a primeira turma deste ano vai ser aberta no dia 9 de março. Então basta entrar na lista de espera porque ao entrar na lista de espera você pode ser uns 250 primeiros e ainda ganhar 4 imersões gratuitas adicionais por conta disso. Então vou deixar aqui no comentário fixado para você se inscrever. Mas vamos voltar aqui para o conteúdo do vídeo e agora vamos falar realmente como você pode se posicionar para essas altcoins. A grande questão aqui é que você precisa entender como funciona a dinâmica do mercado de cripto. Eu acredito que existem quatro formas de investir no mercado de cripto como está sendo mostrado por esse gráfico que está aparecendo na tela. A primeira é você investir apenas em momento em ativos poucos fundamentados. A segunda é investir em ativos bem fundamentados e que também estão em bom momento ou seja, estão em hype no mercado. E a terceira é investir em ativos fundamentados mas que tem poucos momentos. E a quarta seria você não olhar nada e só jogar na roleta mas essa muito provavelmente você vai perder mais do que ganhar. Então, olhando para esses três cenários principais como eu estou posicionando a minha carteira agora nesse momento de rotação de capital. Primeiro, majoritariamente eu estou alocando em altcoins que estão em um bom momento e também possuem fundamentos robustos ou seja, já foram validadas no ciclo passado. Alguns exemplos disso Lido Finance que por exemplo hoje é a principal solução de DeFi do mercado de cripto e está super bem posicionada por conta do hype do Ray Staking e Chainlink que é a principal solução de oráculo domina todo esse mercado está evoluindo sua estrutura de tokenomics através do Staking V0.2 além de estar posicionada na narrativa de Reaward Assets e mensageria de cripto que são duas narrativas que estão em ascensão. Então, eles estariam ali justamente nesse quadrante de fundamento e também em um bom momento. Já, outras narrativas que eu também estou olhando são ativos que estão em ascensão. Nesse caso são ativos que eu tenho alocações menores mas que eu vejo um grande potencial de crescimento principalmente porque eles ainda não se validaram mas podem validar ao longo desse ciclo de alta e estão em momentos muito interessantes. Dois exemplos disso Immutable que é uma das principais soluções de blockchain games do mercado que tem tudo para dominar esse mercado e agora eu acredito que games pode se tornar uma narrativa mais forte e a segunda é Near que é uma solução de disponibilidade de dados que está começando a validar e ganhar grande repercussão no mercado à medida que ele está prestes a lançar esses produtos voltados para essa dinâmica de disponibilidade de dados que se mostrou extremamente importante para a escalabilidade do mercado do blockchain. Evidentemente que a gente tem toda uma estrutura para fazer essa questão de altcoins e se você achar interessante inclusive deixe aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo só explicando como eu gerencio o meu risco para alocar em altcoins porque sinceramente é algo fundamental para você não cometer o erro e acabar no momento de euforia perdendo todo o seu capital então é importante entender também que apesar desse momento ser um momento de rotação que pode aumentar de forma significativa a simetria da sua carteira você precisa fazer isso com prudência porque senão realmente você pode perder o capital de modo geral o que eu queria trazer para você é uma coisa muito simples a gente ainda não terminou esse ciclo de alta apesar de ser um momento que muitos estão comemorando na minha visão agora esse é o momento mais importante de focar estudar e selecionar bons ativos para rotacionar sua carteira e aumentar ainda mais a sua simetria eu acredito que existem três coisas que definem o sucesso de um investidor num ciclo de alta a primeira é ter tido a coragem para entrar no pré-bull market o que se você está assistindo esse vídeo aqui agora provavelmente você já fez a segunda é você ter coragem de rotacionar seu capital ou seja assumir mais risco do que ficar apenas investido em bitcoin e ethereum com toda a sua carteira então começar a alocar em outros ativos além de bitcoin e ethereum e o terceiro grande desafio é você não cair na euforia e ter a coragem de realizar os seus lucros então parabéns você está prestes a enfrentar o segundo grande desafio para esse ciclo de bull market espero que você tenha entendido a visão aqui desse vídeo não esqueça de deixar o like se inscrever no canal um grande abraço e até logo e aí